Estado de Minas Gerais, Circuito dos Diamantes, região de Diamantina, mais precisamente no município de Datas. Repare aqui que o que se destaca nessa construção é a placa dos Correios, acima Prefeitura Municipal de Datas. Vocês sabem que o nosso canal tem por objetivo contemplar a fachada do Parlamento, mas aqui, lamentavelmente, pela primeira vez, depois de quase 80 mil quilômetros de estradas brasileiras, é a primeira vez que a gente se depara com essa situação aqui. A Câmara, aquela plaquinha preta ali, número 16 da Praça do Divino aqui, é entrada para a Câmara, é aquela portinhola ali. Então fica realmente com o aspecto de que o Poder Legislativo aqui é menor que o Poder Executivo. Subordinado a ele, como se fosse um filhote do Executivo, é lamentável, lamentável. O município aqui está de parabéns pela preservação do Centro Histórico, a preservação do piso aqui. A igreja, a igreja aqui é muito, mas muito, 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 muito bacana, muito bacana mesmo, de cair o queixo ainda preservada. Mas ficou aí, o triste é o Legislativo. Por que datas? Por que datas? Voltemos aqui para a história. Quando você ia explorar minério precioso, ouro ou diamante, você tinha que ter uma autorização real. O rei de Portugal, o rei de Portugal, tinha que conceder uma data. O que era uma data? Data nada mais é do que um lote de terra, conhecido então como data. E aqui, como a região aqui achou-se muito diamante, então aqui nós tínhamos várias datas. E a região ficou conhecida como datas del rei, datas do rei. E aí, com o passar do tempo, até chegar a ser o município, ficou o nome, datas. Olha que bacaninha a fonte. Muito legal, né? Muito legal. Agradecimentos à senhora Sebastiana de Figueiredo Batista. Eita! Menos de 5.500 habitantes. Olha, se você tiver a oportunidade de vir à Diamantina, pertinho, não deixe, não deixe de vir conhecer, dar uma passeada aqui em datas. É muito legal. Eu já passei por essa região zilhões de vezes, por questões familiares. Mas nunca tinha entrado em datas. É a primeira vez. E o Trilha Légis, depois de 79.480 quilômetros pelas estradas brasileiras, termina este vídeo mais uma vez diante da portinhola do Poder Legislativo. Fortíssimo abraço. E amanhã estaremos em outro município daqui da região do Circuito dos Diamantes. Fortíssimo abraço. Tchau!